Então rapaziada, essa partida ranqueada foi tirada da minha live, tá certo? Nessa partida eu estava tentando upar de conta os meus parceiros, o mestre, tá ligado rapaziada? E nessa partida eu fiz 14 kills rapaziada e ainda fizemos o buiá, foi muito legal Teve alguns palavrões, teve alguns tilts, eu não sei se eu consegui mutar aí nas horas do tilt Mas eu tentei, beleza rapaziada? Eu vou tentar aí embaixo colocar no comentário ou na descrição do vídeo o meu insta, beleza rapaziada? E um grupo de whatsapp dos novos inscritos, beleza rapaziada? E é isso, tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui Fico por dentro desse vídeo que tá top rapaziada, tchau tchau O mano tá aqui Help me Tá, pega Vai, vai, vai Oxe, bicho Ah, mentira, que paparulho aqui, ah tá E eu caçando o jab do cara Ah, ai, o cara de menino, o de eu errando, ira Tá dentro, tá dentro Ok Aí, tá aí, diminuiu É isso Caralho, morre, morre Caralho, morrei muito Cala a boca Não, pelo é você, para dar tanto capa Cala a boca, cala a boca Não, porque a boca é minha Aí, o do cara, deixa o cara Trampa de boelho E aí, mano, eu voltei, mano Voltou, eu creio Tu tá escutando? Tô mesmo, tô mesmo Tu vai sair agora, se tu falar Ok, mano Tu vai sair a que horas? Tu tá escutando? Tu vai sair a que horas, se tu falou? Vou sair já já, mano É ok, tua patria, tipo, escada? Não, não, é eu que tenho que ir pra lá, mano Onde que é? É longe? Não tanto, mas, tipo Eu gosto de chegar cedo Qual é teu horário normal? Dez horas Dez horas Quero que eu tá lá Quanto que lá Ai, 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 ai Que bala linda Dá pra ir de pé ou não? Dá não, dá não Tu vai de que? De Uber? Eu vou de moto, pô, eu tenho moto Ah, o cara tem moto, se brinca Os policiais não embaçam não? Não embaçam só as de rodoviária, tá ligado? Os policiais daqui... Qual é teu moto tem? É meio que uma bicha, tá ligado? Fala de boa Não tem nem bar aqui, ó Tá tudo legal Eu tô querendo pegar no ano que vem Se Deus quiser, é um Honda Civic, tá ligado? Ah, Honda Civic, é doido? Dos novos ou dos mais antigos? Não Não tão antigos, tá ligado? Mas, tipo, um 2017 Não, mas eu tô falando modelo, pô Porque, tipo, o Honda Civic tão antigo e o mais novo Não, não, mais novo, mais novo, mais novo Não, mano Eu acho o mais antigo e o mais novo É, mano, mas, tipo, não é tanto hype, tá ligado? É, povo, eu gostaria de caminhonete, né? Tô roubando Olha aí, mano O cara caiu lá, lá O povo daí deve gostar de caminhonete, né? Rapaz, aqui Eu queria muito ter uma Hilux Cadê tu? Tô aqui Só que eu tô jogando, mano Tô na partida Eu queria a sala aqui, tô esperando o seu Vai salinha, vai salinha Não sei se vai dar tempo X1 até, sei lá, não sou Que isso, Miguel, a lenda A lenda amassante O que sabe, meu mano? 31 31 32 Rampage meu Deus do céu cara oi olha na live as balas que eu dei aqui 17 cara viram eu já tô com 8 que o a pega relaxa a boba se pô só tem um eu também tem cara aí que em cima eu sou bem como oi oi e aí e aí não não e aí eu vou dar um e aí 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 E lá, esse kit aqui eu mato dois. Não! Caraca. Ainda vou salvar vocês, quer ver? Antes de morrer, eu ainda vou salvar vocês. Mas, o Asilele. Mas, não salva o... Não, o cara jogou muito a ideia. Jogou o fim dos coroços. Vai, revivinha. Vai, revivinha. Calma, calma. Faça silêncio. Não, calma. Ele tem dinheiro pra reviver todo mundo, que ele é que ele tá. Já cai pra... Já cai pra... Pegar os caras. Volta, amigão. Aqui, carrega em pique, gente. Cai já pra... Cara, ruxando em tu, mané. Fudeu pra mim. Ruxando em tu. Fudeu pra mim, fudeu pra mim. Vem pra cá, rápido. Vem pra cá, rápido, mano. Vem, vem, salva rápido, salva rápido. Clicou, clicou, clicou. Boa, mano. Clicuei. Sai daí, ó. Vem. Quebra esse gelo, quebra esse gelo. Droga. Boa. Cadê? Cadê o ruim? Tem mais um, tem mais um. Eu sei. Chegando. Ficou. Capa nele. Boa. Meu Deus, eu tô com um de vida. Sinceramente, um. Rila Kitty, rila Kitty. Aqui é rápido. Meu Deus. Tem mais um aqui. Fica, tá fica. Vire, cuida. Um, 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 um. Um, mesmo. Se não fosse Meloni broxado, já tava... Eu já tinha broxado. Vai, mas que partida incrível, mano. Eu tava em cima da... Tu é o rei, viu? Eu sei. Eu sei. O que é que eu tô fazendo aí? Uhum. Vai, mas tem. Eu mate 10, papai. Quero sair, Curon. Tug. Tug. Oi. Olha essa partida que eu tô fazendo, Tug. Calma aí. Calma, o Velha. Calma, segura um pouco. Tô aqui fora, Tug. Quem é que tá no carro? Quem é que tá no carro? É ele, né? É ele. Será que vem cá de cima, hein? Ele tá em cima. É em cima que ele tá, viada. Calma, o portal aqui. Tem que cortar. Doidinho, eu vou cortar. Ah, vai tomar no cu, velho. Mentira que eu morri pra esse pau no cu, velho. Calma, rapaz. Calma. Calma. Meu irmão. A sua mãe, mano. Help me. Vai, lixo. Calma aí, eu sou o último, o Molde Bills. Boa. É teu. Eu vou cair em cima desse filho da mãe, velho. Eu matei. Matou de cima? Ai. De cima não. Então, eu vou matar o de cima. Ele te matou só de baixo. Não, o que me matou foi esse filho da puta que tá aqui em cima. Eu vou estar aqui embaixo, se tu quiser. Eu sou eu, rapaz. Que que manda sou eu? Eu sou eu, bola de fogo. A luta de matar. Vou descer essa bixinha aqui. Tá no cu do caralho. Lute o meu loot não, mano. Lute o meu loot não, esse é meu loot. Não, vou matar. Já tô marcando nada. Já tô. Eu não sei se eu peguei uma coisa quando passei. Mas não sei se eu peguei uma coisa. Nossa, eu peguei uma coisa. Caralho, mano. Olha que cara lixo, mano. Tem cuidado de esporte, hein? Eu tenho 15 kit, viu? Tá, peraí, então deixa um pouquinho pra mim, então. Eu vou ter aí, eu vou ter aí, viu? Não, eu tenho super kit, eu vou pegar. É super. Pega aí. Que boa. Caraca, já tem 11 cara vivo. Então, eu vou salvar aqui, mano. Tem quantas moedas? Eu vou subir lá em cima pra ficar marcando. Não, eu preciso de 200 moedas, mano. Aqui não tem mais nada de moeda. Emanuel, Emanuel. Pelo que do céu, que partida linda eu tô fazendo, mano. Tá maçante. A maçante tá caralho, velho. Essa vai até por... Vou até gravar por cima dela, tá ligado? Não, eu vou usar a porta aqui. Eu vou paixar ela. Fiz a média botada a mina, velho. Fiz a média botada a mina no portal. Fiz a média botada a mina no portal. Fiz a câmera de comens e bebes. Comens e bebes. Aita, meu Deus, caindo. Qual cara aqui, cara aqui? Aonde? Tá passando. Passando aonde? Dentro, dentro, velho. Calma. Aqui dentro da... Não deixa ele salvar, não deixa ele salvar. Oi, quem é que tá falando? Oi, quem é? É o Biel. Que Biel, pô. Que Biel, velho. Que Biel? Poxa, eu não conheço o Biel, não, velho. Não, não conheço o Biel, não. Fala quem é... Não, mas fala quem é tu, pô. Vai morrer. Vai morrer. Um pouquinho de ansemei. Vai ter na outra rodiga. Ele vai tentar salvar ele. Ele vai tentar salvar ele antes de morrer. Pô, eu só tenho açúcar mascavo, velho. Açúcar mascavo. Que açúcar é esse? É um açúcar meio marrom, pô. Marca amigo dele. Não, não tem doce. Não, ele não é muito doce, não. Tá na pedra. Porra, viado. Tô com preguiça, pô. Só botar na mentira que eu vou ir, pô. Tô mesmo? Tô zoando, tá ele aqui, velho. Tá ele aqui, pô. Tá tosse aqui. Tá tosse aqui. Tá tosse aqui, viu? Viva aqui da língua.